olá pessoal nessa aula eu vou te ensinar como você vai dar mais presença no vocal fazer ele destacar mais na mix dar mais presença mas antes eu peço aí que você se inscreva no canal deixa deixe aí o seu like ativa o sininho e compartilhe esse vídeo se você tá precisando de mixagem masterização entre em contato comigo através do e-mail produção musical audiência arroba gmail.com produção musical audiência arroba gmail.com você vai falar diretamente comigo beleza então vamos usar aqui pra aula estou aqui com o canal do vocal aqui ó e aqui eu estou com esses plugins aqui ó que eu utilizei aqui no vocal um equalizador usei esse outro aqui para fazer esse corte aqui ó usei aqui também esse chão no strip aqui da ssl e esse outro compressor aqui da ssl não vou entrar em detalhes mais foi esses plugins aqui que eu utilizei aqui no vocal mas depois de você fazer tudo isso depois de você equalizar comprimir aqui o seu vocal você nota que ele ainda tá sem presença você quer destacar ele aí na sua mix como é que você vai fazer você vai criar um canal de bus você vai criar um canal de bus e você você vai enviar aqui para o canal do vocal enviar aqui para o canal do vocal norte aí ó que aqui tá o canal de bus vocais e aqui eu fiz um envio aqui para o vocal e tá aqui eu envio aqui ó vocais isso aqui beleza e aqui você tem que deixar em prefeito depois de você fazer isso aí ó o que que você vai fazer aqui ó no canal de bus você vai insertar aqui ó esse pro mb que é um compressor multibonda da fabfilter e aqui o que que você vai fazer você vai vir aqui ó e vai comprimir aqui os agudos como se fosse um ds beleza depois dele você vem aqui ó e coloca esse black box da plugin aliança e aqui se dá uma saturada você dá uma saturada depois você vem com esse plugin aqui ó da waves o real a date que é para você criar aqui uma sensação estéreo no vocal depois você vem com esse equalizador aqui ó pro q3 da fabfilter e você corta tudo abaixo de um cá você faz o corte aqui ó depois você vem com um doble eu estou utilizando esse aqui da waves para você aqui fazer uma dobra e depois por último aqui você coloca aqui esse uitec é qp1a da waves e aqui você deixa aqui em 16k e você compensa que esses agudos beleza então é isso que você vai fazer o que você vai fazer aqui ó agora eu vou solar aqui o vocal note aqui que tá o canal do vocal e vou solar aqui o canal aqui de bus vocais que eu fiz a mandada aqui desse canal de bus aqui para o canal da voz e deixei aqui em prefere agora vou botar aqui para tocar e vamos ver com esses plugins aqui ó do canal de bus e sem ele primeiro sem os plugins aqui ó do canal de bus tá quebrando cabeça e aí tá com reverb aqui vou desligar esse reverb e pra gente ver aqui melhor pronto desliguei aqui o reverb agora bora ver sem os plugins aqui ó do bus sem tá quebrando cabeça e aí admite agora com os plugins aqui ó saudade de mim saudade do meu beijo e esse teu note aí que o vocal vem pra frente ó tá quebrando cabeça tá quebrando cabeça e aí cê vem dosando aqui ó na mandada aqui ó cê vem dosando agora bora ver que no contexto tá quebrando cabeça e aí e aí admite a e aí sem com saudade de mim ó vocal sem os plugins aqui ó saudade do meu beijo e esse teu agora com tá ficando feio deixa logo esse sujeito note aí que o vocal vem bem pra frente quando quando eu ligo aqui os plugins aqui ó do canal bus então vocal vem pra frente ó note aí mais uma vez ó sem que o vocal fica um pouco pra trás aqui ó e quando eu ligo os plugins aqui do canal bus o vocal vem pra frente note aí ó sem os plugins mais uma vez ó do canal bus aqui ó sem tá quebrando cabeça agora eu vou ligar ó admite a e ó note aí que o vocal vem mais pra frente saudade de mim saudade do meu beijo sem e esse teu namoro tá ficando feio com beleza então aí você pode ver que o vocal vem bem pra frente ó então é assim que você vai fazer ó vou passar aqui o caminho aqui novamente aqui pra você se ligar bem no caso aqui tá o vocal né você já equalizou comprimiu aqui o vocal e você tá achando que o vocal ainda não tá presente e você quer deixar ele mais presente aí na sua mix então como é que você faz vou passar o passo a passo de novo pra você ver bem como é que faz então aí você vai criar um canal de bus você tem um canal de bus e você faz a mandada aqui ó pro seu vocal aqui o canal de vocal note aqui ó que aqui tá o canal de bus ó e eu dei o nome aqui de vocais então fiz a mandada aqui pro canal de vocal aqui ó e aqui está ele aqui ó vocais ó a mandada e você coloca em prefeito depois você vem aqui no canal de bus que você criou e você coloca os seguintes plugins ó você coloca esse pro mb um compressor multibanda aí da fabfit e você comprime aqui os agudos ó como se fosse um ds depois você vem com esse plugin aqui ó black box da plugin aliança e você satura aqui ó você coloca uma saturação depois você vem com esse plugin aqui ó real a date da waves pra você criar uma sensação estéreo depois você vem com esse equalizador pro q3 e corta tudo abaixo de um k depois dele você vem com esse plugin aqui ó doble pra você criar aí uma sensação de outra voz você fazer uma dobra e por último aqui você coloca esse equalizador aqui ó pug tech é qp1a da waves e você coloca aqui em 16 e compensa os agudos beleza depois de você fazer isso aí aí você vai fazer o seguinte você vai botar pra tocar e você vai ver ó que o vocal vai vir mais pra frente vou desligar aqui a mandada e note mais uma vez aí ó sem esses plugins aqui ó veja aí a voz como é que tá agora quando eu ligar o vocal vem pra frente ó vou ligar então aí o vocal vem bem pra frente beleza então é assim que você vai fazer e se esse vídeo aqui foi útil aí pra você se inscreva aí no canal deixa aí o seu like ativa o sininho e compartilhe esse vídeo e até o próximo valeu tchau